Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, alunos do terceiro ano da Rede Municipal de Bertioga. Jogaram bastante ontem? Conseguiu ganhar? Acertaram todos os enigmas? Muito bem! Não esqueçam, quando me encontrar por aí na rua, em algum lugar, na escola, vocês me contam o resultado, tá bom? Bom, vamos dar início a mais um dia de atividades. Esteja aí tudo pronto, hein? EMAI, caderno e o estojo. Mas, antes da nossa atividade, como sempre, a hora da história. A galinha fofoqueira. Texto da Lila Jucá, ilustrações, Dione Moraes Dona Filomena, a porca, mora em Chiqueiro Chique. Não pensem que ali tem lama. Cheiro ruim? Não, lá não existe. Se falar em porcaria, dona porca dá xilique. Essa história de que porca vive sempre na sujeira, que detesta tomar banho e come qualquer besteira, quem a inventou foi Mazé, uma galinha fofoqueira. A filomena ficou brava quando ouviu o tal boato. Enroscou logo o rabinho e foi apurar o fato. Sou uma porca limpinha, ouviu bem? Língua de trapo! Mazé ficou assustada. Tratou logo de fugir. Procurou uma amiga, a capota jurassi. Ela então aconselhou. Desculpas, tem que pedir. A fofoqueira Mazé molhou a ponta do bico, levantou sua cabeça e com ar bem decidido, foi procurar Filomena para deixar tudo esclarecido. Quando chegou ao chiqueiro, cacarejou com alegria. Nunca vi na minha vida uma casa mais limpinha. Pelo chão não tem casca de banana e nem mesmo uma folhinha. Filó estava no banho. Achou estranha a visita. Olhou bem para a galinha. Boa tarde, senhorita. O que veio fazer aqui? Não adianta querer remediar o mal feito. A fofoca já foi dita. Mazé, cheia de teretetes. E sala malequês, então, começou uma conversa cumprida. Eu, durante toda a minha vida, nunca falei mal de ninguém. Estou tão arrependida. Por favor, amiga porca, me desculpe a falta cometida. Filomena abriu a porta e abraçou a galinha. Fizeram logo as pazes e foram lá para a cozinha. Comeram bolo de milho e gostosa canjiquinha. Agora, lá no terreiro, não existe confusão. Filomena e Mazé aprenderam uma lição. Vale mais a amizade do que qualquer discussão. A nossa aula de hoje, iremos retomar o assunto sobre situações-problema. Lembrem das dicas que eu já dei para vocês. Comece lendo atentamente a situação-problema. Tente se envolver na história que está sendo descrita ali. Para você fazer a resolução, faça da maneira como se sentir melhor. O que for melhor para você. Você pode estar desenhando, fazendo aqueles pauzinhos. Pode usar objetos manipuláveis, palitos, lápis, tampinhas. Ou, se você já se sentir confortável, você pode estar fazendo as operações matemáticas. As continhas. O importante é você chegar no resultado entendendo a proposta do problema. Vamos para a página 35 do EMAI. Para a gente tentar entender tudo isso que estamos conversando aqui. Atividade 6.2. Nesta atividade, vocês terão seis situações-problemas para serem resolvidas. Leia em voz alta e pinte as informações que você achar que é importante, que são relevantes para você chegar no seu resultado. Aqui na letra A, Carla tem oitenta e nove figurinhas e Rafaela tem sessenta e oito. Então, aqui, nós já temos duas informações importantes. A quantidade de figurinha que tem a Carla e que tem a Rafaela. Agora, prestem muita atenção na pergunta que está sendo feita. Quem tem mais figurinhas? Quantas há mais? Então, você tem que chegar a duas conclusões. Quem tem mais figurinhas? A Carla com oitenta e nove ou a Rafaela com sessenta e oito? Qual número aqui é o maior? Aí, você consegue responder a primeira pergunta. A próxima. Quanto há mais? Qual é a diferença de figurinha entre as duas? Pensa, faça da maneira que for melhor para você. Depois, você fará a letra B, C, D, E e F. Pense um pouquinho nessas questões. Quais são as estratégias de resolução de problemas? As formas de resolver foram diferentes ou iguais dependendo da situação? Quais operações você utilizou para resolver os problemas propostos? Pense nessas questões e responda em seu caderno. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu professor ou com a sua professora pelos canais de comunicação que eles disponibilizaram. Hoje, a gente fica por aqui. O nosso encontro está marcado para amanhã. Estou te esperando. Não esqueça. Certo? Um beijo para vocês e até amanhã.